Meu Deus Gente, eu não sei mais gravar, véi Tá Oi, Pietras, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar algumas coisas Eu ainda vou ficar em pé nesse vídeo Andando pra lá e pra cá, mas tudo bem Que eu não acabava Que eu começo a falar e eu começo a andar muito bem Bom, hoje eu vou falar Sobre o meu cabelo Sobre a minha opção sexual Porque tem a ver com o cabelo Como podem ver, eu raspei meu cabelo É, eu raspei No final do vídeo eu vou colocar um vídeo Eu raspando o cabelo Mas enfim, eu raspei porque eu quis mesmo Não teve nenhum motivo assim tão específico Pra eu ter raspado Beleza Vocês lembram que eu pintei de azul Depois eu fui lá e pintei meio que um loiro escuro Aí eu fui lá e cortei um pouco Depois eu cortei ele Eu fiz o Big Shop Cortei ele mais curtinho E depois eu pintei de preto Beleza Aí chegou tipo ontem Eu fui lá e cortei ele Mais ou menos até aqui Aí Meu pai chegou em casa e ele olhou pra mim Você cortou o cabelo? E eu Eu cortei Aí Eu não acredito que você fez isso Eu cortei Você cortou seu cabelo Olha o que você fez Menina não anda assim Não sei o que Se você tivesse me falado Eu te levava no cabelareiro Aí eu falei É mentira, né? Porque até porque Você não ia deixar eu cortar meu cabelo assim Então você não ia me levar no cabelareiro Mas tudo bem Aí beleza Aí Ele ficou falando um monte na minha cabeça Aí depois ele chegou Tem uma falha enorme na sua cabeça E eu fiz merda Ele falou Aí eu falei Fudeu Fazer o que? Aí eu falei pra ele que eu queria que meu avô passe a ser maquininha Porque meu avô já trabalhou um pouco com essas coisas De barbearia De cabelareiro masculino e etc Aí eu falei Então fala pra meu avô passar maquininha no meu cabelareiro Não Porque você é menina Menina não pode raspar o cabelo Não sei o que Eu vou falar pra ele consertar Viu, gente? É Ele mandou Ele falou que ia mandar meu avô consertar com a tesoura E eu falei Meu avô não vai consertar com a tesoura Porque se fosse pra fazer com a tesoura Eu mesmo tinha feito Igual eu fiz agora há pouco Meu avô vai passar maquininha em mim Porque eu quero Beleza Aí meu avô ficou assim Enrolando Falando Não Vamos deixar pra cortar outro dia Não, meu avô Eu quero agora Mas tudo bem Se você não quiser fazer Tudo bem Depois eu pego a maquininha escondida e passo Aí ele já vai ficando meio assim Porque ele sabe que eu tenho coragem Mas enfim Aí meu avô Foi em mim Só que tipo assim Meu pai Ele ficou muito na cabeça do meu avô E não deixou meu avô Raspar tudo Então por isso que meu cabelo ainda Tá na minha quantidade Tipo Alta Que quem vê fala Não, você não raspou Você cortou Então aqui atrás ficou mais cortadinho A gente vai ficar bem 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 E aqui Tá um pouquinho maior Tá vendo? Dá pra puxar Mas eu gostei A gente vai ficar bem Style Tirei várias rotinhas Concordo Ela é louca Cheguei em casa Cabelo cortado Olha a minha Cortou o cabelo E olha a situação Mas ficou lindo Ficou mal Meu pai Dantando falar Que vai lento Eu já contei a história Pra vocês Quando eu tava raspando A mulher que trabalha Aqui em casa Ela falou Não raspa tudo Que não sei o que O povo vai falar Que você tem câncer Ou que você tá doente Não sei o que Tá Mas gente Tô nem aí Por que o povo vai achar Eu não me estando Em saúde Estando boa Claro que eu não falo assim Com a pessoa Eu vou conversar Mas eu falo mesmo Mas tipo assim Questão da minha opção sexual Sinto muito Em dizer pra vocês Algumas pessoas vão ficar Muito chateadas Eu sei Mas eu Eu sou uma pessoa Que eu sei Que minha vida toda Eu vou continuar Sofrendo por homem Porque Não tem jeito Eu não sinto nada Por mulher Mesmo eu sendo Às vezes um macho alfa É coisa até de família Assim Minha família Ela tem umas mulheres Muito grossas Assim sabe Muito Mais macho Que os próprios maridos No caso Então não sei É o jeito meu O jeito da nossa família Por parte de pai Os homens ser mais manso Mas Eu não sou Homossexual Eu sei lá Não sou lésbica Eu não sou bi E se eu for Eu ainda não descobri Porque eu não me desperto Nem interesse por mulher Mas eu sou hétero Tá Eu sou hétero Eu sou hétero É E mesmo se eu não fosse Eu ia chegar aqui do mesmo jeito E falar Gente eu sou Desde o dia que eu descobri Então se algum dia Eu me descobrir Homossexual Algumas vezes Eu vou chegar Gente eu sou Vamos para o mundo Unicórnio Mas tudo bem É Sai do armário É exatamente Gente Sai do armário Mas não gente Eu não Por enquanto Não tem armário Dentro de mim Para sair não E o que mais Que eu ia falar Voltei Gente eu não estou conseguindo gravar Desculpa Eu acho que faz muito tempo Que eu não gravo Mas tudo bem É Tá Eu acho que essa coisa De cabelo Corte Roupa que usa Não vai definir O que você é O que você deixa de ser Mas infelizmente A gente vive Mas infelizmente A gente vive Realmente Em uma sociedade Desde bem no início Que julga As pessoas pela aparência Pela roupa que ela está usando Igual eu vi Num post lá Estava falando sobre Mulher ser puta Não sei o que Aí no post falava Que a mulher seria puta Sim por usar Determinada roupa Porque a gente vai no hospital E procura o médico Sabe que ele é médico Pela roupa que ele está O enfermeiro Pela roupa que ele está Bombeiro O policial Pela roupa que ele está E quando vê uma puta na rua Também sabe aquela puta Pela roupa que ela está Mas gente Infelizmente Isso é uma coisa Que realmente tem Mas é É Você já pensou Que a pessoa Simplesmente Usa alguma coisa Mas você sabe Que a pessoa Simplesmente Usa alguma coisa Ou faz alguma coisa Talvez porque ela goste Mas enfim Essa é a mensagem Que eu queria passar Para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar Me siga nas minhas redes sociais Que vai estar aqui na descrição Obrigada Eu tenho um sininho No Twitter E tipo assim Todo vídeo que eu postar Eles vão notificar No seu Twitter Porque as vezes O YouTube não notifica Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostou Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar E mais uma coisa As férias estão chegando Eu fico de férias Acho que semana que vem já Lá pra quinta Sexta-feira Terão muitos vídeos no canal É verdade E vocês podem ver Uma série de interpretação E eu preciso gravar bastante Vocês me ajudam Chegar a 100 mil Ajudem a acuentar Tem duas pessoas Da minha cidade Chegando a 100 mil Tá E eu preciso ser a menina A primeira menina Da minha cidade A minha Aquela plaquinha Tá Tá linda Nossa Parei Mas é sério Me ajudam a 100 mil Cara Falta Muito pouco Porque eu não sei Fizer o que conta agora Até mais Tchau 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 Tchau